Essa é a tela inicial do World Mirror Então aqui você tem as principais estatísticas mundiais Na tela inicial, você vê que fica bem escondidinha, porque tem um monte de propaganda Mas então na tela inicial, você já tem a população do mundo Os nascimentos nesse ano, os nascimentos hoje As mortes nesse ano, as mortes hoje A taxa de crescimento nesse ano Então aí você tem estatísticas governamentais e econômicas Cuidado de saúde, educação pública, gastos militares Quantidade de carros produzidos, 7 milhões e 100 mil esse ano Número de computadores, 21 milhões, quase 22 milhões produzidos esse ano Sociedade e mídia, vamos ver o que temos aqui Novos livros, 240 mil, isso aqui vai devagar Novos livros esse ano, 240 mil E você pode clicar, quando ele fica azul Você tem a informação de um outro período Então por exemplo, hoje foram publicados no mundo 2.700 livros E esse ano, 239 mil Então jornais em circulação, aparelhos de TV vendidos Você vê que vende poucas Isso só hoje, opa Esse ano, 21 milhões e 600 mil aparelhos de TV Celulares, olha só Você vê que celulares é quase 10 vezes mais do que o número de TVs Gastos com videogames, hoje, só hoje Por isso que você vê que a indústria de videogames é muito legal 109 milhões de dólares E vai aqui você expandindo Em qualquer uma Você clicando no mais Ele vai ter as fontes né E os dados que você pode pesquisar Ambiente, olha lá Quantos hectares da floresta foram para cinzas ou cortados Alimentação, quantas pessoas passando fome no mundo E o contraste né Quantas pessoas acima do peso Ah, lembrando que isso aqui Esse site, ele funciona perfeitamente bem No celular Só que no celular você tem que ter uma certa paciência Porque é muita propaganda É muita sobreposição de tela Então você vai arrastando e vai caindo uma propaganda na tua frente Então eu prefiro usar a versão aqui pro desktop Olha, quanta água foi usada no mundo O que mais? Energia, energia elétrica Em petróleo Tem várias coisas né Saúde Muitas informações AIDS, HIV Cigarro, olha, cigarros somados hoje Olha só Você também tem um link atual né Se você quer saber os dados do coronavírus Você tem aqui uma página que é só sobre o coronavírus E você pode ver gráficos por países Bom, então os principais gráficos ele joga aqui na sua frente Ah, os casos diários, você vê como é que tá Então uma visão logarítmica né Então, né Expulsão da epidemia Se você quer ver a tabela completa Você pode ordenar ao seu gosto né Ao seu critério, então ele O padrão dele é ordenar pelo número de casos né Então hoje primeiro Estados Unidos, Índia e Brasil Mas você pode por mortos E os mortos por milhão Gibraltar, San Marino Mas também que tá certo com essas duas aqui né Somando não dá São Caetano do Sul né Aqui tá os números né Então os números no seu Para sua utilização E o que é interessante também É que você pode ir crescendo Nessas informações de população Você pode ir por país, por região Então por exemplo Tem muitos gráficos que dá para você ir entrando As maiores populações do mundo Tá lá, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil O crescimento atual A taxa de crescimento Densidade Fertilização Idade Média A população urbana Tem muitos números Aí você pode entrar por país Então por exemplo Brasil Olha lá Então aqui ó A população no Brasil Tá A taxa de crescimento anual Você vê que né Uma queda bem grande Informações básicas sobre o Brasil Hoje 213 milhões 448 mil 530 pessoas É a população Do país Aqui você tem Você também tem Olha a base histórica Tá Da população brasileira E a previsão Então você vê que em 2050 Ó A expectativa é que a taxa de crescimento brasileira Comece a ser negativa Que nem acontece com alguns Países europeus Então daqui a 30 anos mais ou menos O Brasil vai começar a diminuir A sua população Vai bater num teto dos anos 29 milhões e meio E aí começa A cair Mantidas as expectativas atuais A mortalidade infantil 11 por mil Mortes abaixo dos 5 anos de idade 13 por mil Principais cidades do Brasil São Paulo, Rio, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte População de São Paulo Só a cidade de São Paulo Sem contar a região metropolitana Mas você vê que é 10 milhões de habitantes É muito maior do que vários países Você chega no Brasil Mas ó Você tem as subdivisões Então a população do mundo Aí depois no continente latino-americano Mais o Caribe E a América do Sul Vamos consolidar na população da América do Sul Esse é o crescimento Da América do Sul Aí os países mais populosos Então Brasil, Colômbia, Argentina Estatísticas Resumindo, é um site muito interessante Para você fazer as suas pesquisas Seja para trabalhos escolares Seja para trabalhos profissionais Por que? Você aqui tem números Estatísticas Base Dados com que você pode trabalhar Esse foi mais um estúdio com o Marcão Espero que você tenha gostado Dessa dica de pesquisa de hoje Você vê que esse site aqui Você navegando Ele é bem interessante Muitas informações Tá bom? Muito obrigado E até a próxima E até a próxima